Oi, Marcela, tudo bem? Oi, Renata, me ouvem? Bom, vamos, acho que estamos dois minutos atrasados, mas não tem problema. Eu vou deixar você se apresentar um pouco e até, se você quiser, aproveitar a oportunidade de falar como que vocês acabam integrando a solução da Datatem dentro de alguns serviços que vocês prestam para o setor de energia e aí, ao final, eu faço meus comentários, porque eu sou muito fã da solução de vocês, então vou deixar você falar um pouquinho. Que elogio, muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, então, muito obrigado. Obrigado, parabéns à iniciativa da Energy Hub por essa oportunidade de a gente conhecer e apresentar produtos. Já fiquei bem surpreso, já conheci coisas novas hoje aqui nessa live e outras já conhecidas, até parceiros, como você bem comentou, que é o caso da Datatem. E nós somos a Vetorlog, então eu vou fazer uma apresentação bem prática também, como a MG8, a Vetorlog também está no mercado já tem um bom tempo e ela é focada na parte de gestão justamente da energia elétrica, então acho que são uma empresa bem encaixada no foco do Energy Hub. Eu posso compartilhar a tela já? Posso, né? Então vamos aqui, escolher aqui, 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 apresentação. Beleza. Bom, a Vetorlog é uma empresa que está no mercado desde 2011. A gente é uma spin-off de uma comercializadora, então os nossos profissionais são oriondos do mercado de energia. Eu, pessoalmente, antes do mercado de energia, trabalhei na indústria com gestão de manutenção, gestão de energia, gestão da produção. Então o controle, tudo isso está no sangue, né? A nossa equipe hoje atua no território nacional inteiro a partir de Curitiba. Ou seja, é novamente a tecnologia possibilitando que a gente estenda o alcance da empresa para mercados com baixo custo, porque a gente é baseado em tecnologia, não precisa ter bases e equipes em todos os estados do Brasil, né? E a nossa solução é desenvolvida em casa, é uma solução de software aliada a um serviço de gestão também, né? E temos vários modelos, né? E o nosso foco principal, talvez por conta do nosso berço ter sido aí, justamente nas energias renováveis. A Vetorlog fez nove anos esse ano, como Vetorlog, temos uma média de crescimento considerável e temos uma retenção que nos orgulha, os nossos clientes, o nosso modelo é software as a service, ou seja, são contratos mensais de assinatura e equipamentos comodatados ou vendidos a gosto freguês, mas mantemos fortemente a clientela em casa por atender bem e por ter uma solução que constantemente está sendo atualizada e agregando novas funcionalidades. Hoje, como a gente nasceu no mercado de geração, antes até do mercado de consumo, nós temos um market share muito forte, mercado de pequenas centrais hidrelétricas, basicamente 20% do Brasil é nosso e aqui na região sul, onde a gente começou, é quase mais de 40%, se não me engano, que a gente está monitorando hoje. Quem que a gente foca como atuação? Toda a cadeia do setor elétrico. Então, geradores, que é o nosso nascedor, distribuidoras, comercializadores, que têm na nossa ferramenta um baita de um aliado para aumentar a sua produtividade, a sua confiabilidade e os próprios consumidores, também que têm na ferramenta uma oportunidade de redução de custo. Clientes das mais variadas áreas e setores, como já falei, usinas, distribuidoras, indústrias, todo mundo que está ligado à energia elétrica, que hoje é praticamente indispensável, é um custo importante dentro da maioria dos negócios, pode se beneficiar e a gente tem clientes nessas áreas aí. Basicamente, o nosso principal produto, que são sistemas de medição e monitoramento de energia, a gente tem duas linhas, o emitter e o economíter, o emitter mais focado na parte de geração e distribuição e o economíter para a área de consumo e gestão de consumo. A topologia de aplicação, basicamente, da empresa, a gente coleta o dado do medidor através de um equipamento de login e de telemetria, que é onde a gente aplica soluções como as da data tem, ou seja, a conectividade, ela começa já a aparecer aqui, então o dado é enviado para os servidores. A gente já nasceu lá atrás com a filosofia de software as a service, com o servidor em cloud, nossa especialidade é gestão e desenvolvimento, não é manter data center, né? Então, hoje isso é, como eu falei, assim, é pãozinho, né? É normal falar em cloud, todo mundo entende, mas no começo era muito engraçado, porque as pessoas nos perguntavam assim, não vão instalar nada aqui no nosso servidor e tal? Como que é esse negócio de cloud? Não chegava a ser, assim, se chover a nuvem cai, mas o pessoal tinha uma resistência ao software como serviço por conta do medo, né? Do hacker e tal. E aí, dos cloud servos da Betorlog, o cliente extrai as ferramentas de gestão. Índices, gráficos, tabelas, ou seja, basicamente, eu brinco com o pessoal e falo, mas o que vocês vendem? Eu falo assim, a gente vende conveniência. Eu vendo confiabilidade, conveniência, precisão, a gente vende, a gente te liberta do Excel, porque no meu tempo de gestor da indústria, era arrancar o dado bruto do medidor e dar-lhe Excel para poder transformar isso em indicador, para transformar isso em dinheiro e tudo mais. É complicado de instalar? Não, aqui vocês podem ver uma caixinha do Economiter, está ligado a um painel de medição de uma indústria, né? Está ligado pela entrada ótica, pela entrada de usuário, que ela é disponível para todo grande consumidor, para toda usina de energia, a anteninha do celular aqui, e basicamente essa instalação, ela é feita em muito pouco tempo e de forma muito fácil. A gente desenvolveu de uma maneira que a gente pode, inclusive, na grande maioria das empresas que tem uma equipe de manutenção, instala sozinha, a gente não precisa deslocar técnico para minimizar o custo para o cliente, tá? Nossos focos aí que a gente busca ter diferenciais é simples, a gente busca desenvolver algo sempre bem intuitivo, né? Já nascemos web, como eu falei, então, eu gosto de trabalhar no meu Mac, pode trabalhar, porque a gente roda num browser, né? Então, não tem essa questão de eu preciso instalar a versão do sistema operacional, desde o início já trabalhando com criptografia nível bancário, SSL no melhor padrão, e uma parte que a gente também implementou logo de cara, são a possibilidade de criar pontos virtuais, ou seja, tem um módulozinho de equações, você pode fazer novos pontos que não tem custo, a partir de cálculos de outros pontos. Ah, isso serve para cálculo de perdas, isso serve para cálculo de balanço de energia, uma série de utilidades aí ao gosto do freguês, novamente, tá? Hoje a gente está com o Mobile First, ou seja, é a cultura, né? Tudo hoje acontece no celular, então a gente tem aplicativo para as duas maiores plataformas, o iOS e o Android, o acesso web, como eu já comentei, e a gente percebeu uma demanda dos clientes e desenvolveu um aplicativo para rodar na TV. Então, ele é formatado, um layout bom, fontes grandes e tal, para você deixar numa TV, numa sala de operação, numa sala de diretoria, uma coisa assim. E esse aplicativo é completamente customizável, cada bloquinho desse você pode escolher de uma seleção e o tamanho do bloco, a cor e tal, é muito legal, é bem legal para quem bate o olho e tem a informação instantânea, né? Aqui um exemplo de algumas questões que a gente tenta implantar, uma tela de resumo, o nosso login com QR Code, então você não precisa ligar no celular, já ler o QR Code direto da tela da web, para você não ter que nem pôr login e senha, né? gráficos, para você poder acompanhar consumo, destaquei a questão da meta, porque não basta você saber se você está consumindo, quanto está consumindo, mas você tem que saber se está consumindo bem ou mal em relação ao que você tinha se proposto, então você pode cadastrar uma meta no nosso sistema para acompanhar. demanda, que é um dos fatores de maior geração de custo, estouro de demanda, fator de potência também, que é um fator de constante cobrança de multa por parte da distribuidora, uma coisa que é bem legal que o nosso sistema implantou na frente de todo mundo, porque o nosso foco é muito mais em gestão do que operação, então você já tem toda a sua decomposição de custo, é bem legal o choque que a gente toma quando olha isso a primeira vez, o peso dos impostos e encargos, né? Então você tem a decomposição dos custos da sua fatura, a projeção da sua fatura por uma média, quanto que você vai chegar lá no final do mês, de acordo com o comportamento de consumo, é possível setorizar a empresa, ou seja, eu estou gastando, mas estou gastando em qual setor mais, isso é muito importante, para que você consiga correlacionar o gasto da energia com o fato gerador, que às vezes a empresa tem vários setores, né? E o rateio, ou seja, você pode ratear os gastos e como já foi comentado aqui, você já imputa esse dado direto no seu ERP para poder alocar custo, ou no caso, por exemplo, de um shopping, uma operação que tenha terceiros rodando dentro, como um clube, um hospital, que tem lavanderia, restaurante, pode ratear os custos, né? E, por fim, uma ferramenta que para mim é a mais importante, indicador, é o exemplo que nós estamos vivendo agora, está todo mundo reduzindo o consumo, óbvio que a redução do consumo vai bater na conta, mas você está reduzindo de uma forma inteligente, você está reduzindo porque reduziu a produção, ou você está reduzindo porque o seu consumo específico de energia, você está sendo mais eficiente, né? Então, ser eficiente tem que estar visível quando você está sendo mais eficiente. E, novamente, relatórios gerenciais, N relatórios disponíveis, cálculo da demanda ideal, os resultados financeiros, quanto você está economizando, o nosso sistema, como a gente vê de comercializadora, já está todo modelado para mercado livre, né? Se você tem créditos na geração distribuída, como é que está a sua operação, comparação, se você está dentro da melhor forma contratada, se você poderia migrar, de repente, de um verde para um azul, que é uma forma de contratar a energia da distribuidora, né? E não deixando de lembrar que a gente, apesar de estar focado na gestão e não na operação em tempo real, mas a gente tem alertas para quem ultrapassa a demanda, para quem está com excedente reativo, teve uma falta de tensão, isso é bem importante, porque você possa tomar ações. 100% aderente ao ambiente de contratação livre, ou seja, o mercado livre que tem tipos de energia diferentes e bastante econômicas se você for elegível no mercado livre, então nós já estamos ali todo parametrizado para você poder operar no mercado livre, né? Uma novidade recente que a gente implantou é você você poder digitalizar a sua fatura e você comparar a fatura informada com uma fatura calculada pelo nosso sistema e com a fatura que seria o cálculo mesmo, porque a gente encontra erro até dentro da própria fatura da distribuidora, a quantidade, a tarifa e o resultado não é aquele que daria fazendo a conta na ponta do lápis, né? Novamente aqui a questão da geração distribuída, então a comparação de quanto que alguém que implantou um sistema de geração distribuída, seja remoto ou local, está economizando em relação ao que ele teria sem AGD, né? E o cardápio, que eu não vou perder tempo aqui, porque o nosso tempo é curto, o Renato já puxou minha orelha, é um cardápio enorme de relatórios, tá? E, obviamente, numa época de tecnologia onde a gente está falando de sistemas, temos uma API, temos uma API que permite que você integre o sistema, os dados do nosso sistema com outros sistemas como ERPs ou sistemas de gestão, para que você elimine erro humano, para que você ganhe em tempo, em produtividade e tudo mais. Então, gente, é isso. Eu agradeço a Vetore poder apresentar nesse momento aí, graças à Energy Hub, e deixo essa frase que é bem chover no molhado, mas é uma habilidade. Se você pode medir, você pode melhorar. E eu comparo nossas soluções com o computador de bordo do carro. Você chega no final da viagem e descobriu quanto você gastou. Quem gosta de dirigir com o computador de bordo, você já consegue economizar ao longo da viagem. Então, essa é a ideia. Então, muito obrigado, Renata, muito obrigado ao pessoal que está nos assistindo. Obrigada, Marcelo. Acho que até foi um encerramento desse primeiro painel bem interessante, porque a gente vai entrar num painel falando sobre gestão e inovação. E nada melhor do que encerrar com uma plataforma que permite com que a gente possa, a partir dos dados, melhorar a nossa performance e ter resultados positivos, principalmente no momento que a gente está vivendo agora. Eu vou chamar agora o... Muito obrigada.